Continuando o nosso estudo de provérbios, agora vamos ler capítulo 11, verso de número 9, que diz Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. É interessante que a arma do ímpio é a boca, mas a arma do justo é o conhecimento. Um dia eu vi um jogo de futebol, onde um jogador olhou para o outro e falou assim, você está falando muito, tem que jogar com o pé. Muitas vezes na vida o justo é tentado a usar só a boca, mas o que livra o justo não são palavras, é o conhecimento. O ímpio só tem palavras porque o conhecimento falta a ele. Que eu e você sejamos pessoas de conhecimento, e conhecimento aqui não é conhecimento intelectual simplesmente das matérias desse mundo. É o conhecimento de Deus e da sua palavra. Temos uma vida inteira para conhecer o que é importante. Que eu e você possamos conhecer esse livro, amá-lo e assim calar a boca do ímpio coelho. Seja logo por Jesus!